Por que que os brasileiros reclamam tanto de morar aqui nos Estados Unidos? Eu moro aqui, então já me siga se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu sempre vejo muitas pessoas reclamando quando vêm morar pra cá. Muitas pessoas têm o sonho de morar aqui, mas quando chegam, elas se decepcionam. Falam que os bairros são muito sem graça, que não tem ninguém fazendo festa. Falam que os vizinhos são muito fechados, que cada um cuida da sua vida. E muita gente fala que se sente muito entediado por aqui. Mas o que eu quero dizer é que realmente, gente, é muito diferente do Brasil, porque são países diferentes. Então as pessoas que têm vontade de morar aqui precisam entender que aqui não vai ser igual ao Brasil. Aqui realmente as pessoas são mais reservadas. Você não vai ser convidado pelo seu vizinho pra fazer churrasco. Vai ser mais difícil fazer amigos, porque aqui realmente cada um cuida da sua vida e ninguém tá nem aí pro seu vizinho. Aquela coisa de ter muitos amigos, fazer churrasco todo final de semana, isso é mais coisa do brasileiro mesmo. Quando a gente vem pra outro país, a gente precisa entender que eles têm uma cultura diferente. E outro conselho que eu queria dar pra vocês é não ouçam essas pessoas que fazem conteúdos assim. Porque se o país fosse tão ruim assim, não ia ter um brasileiro aqui. Então se seu sonho é vir pra cá, corre atrás dele e não ouça o que as outras pessoas vão falar. Mas enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acham sobre isso?